Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês aqui um pouquinho da história aqui desse canal e já já vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando eu criei esse canal aqui há uns anos atrás, acho que 5 anos atrás, quase 5 anos atrás, eu criei esse canal pra falar sobre minimalismo e junto com minimalismo, o que o minimalismo poderia proporcionar na vida de quem é adepto dessa filosofia. E junto com minimalismo eu agreguei finanças, eu comecei a falar sobre finanças, sobre economia doméstica, eu comecei a dar dicas de como economizar mais em casa, como economizar no orçamento, eu comecei a falar sobre finanças pessoais e depois eu fui agregando sobre cabelo, comecei a falar sobre cabelo, assim, claro que tem pouquíssimos vídeos aqui no canal que fala sobre cuidados com os cabelos, mas tem, se vocês procurarem lá no início do canal, tem vídeo aqui e no decorrer também dos anos aqui no canal eu postei uma coisa ou outra sobre cuidados com os cabelos, depois eu comecei a colocar aqui no canal vlogs de rotina diária, cuidados com a casa, rotina doméstica e o canal, assim, tava totalmente aqui mesclado com vários tipos de conteúdo. Só que, assim, de uns anos pra cá, quem me acompanha aqui no canal também sabe que eu tô sempre mudando o cabelo, não porque eu gosto de ficar mudando tanto os meus cabelos. Quando eu era adolescente eu sempre sonhei em ter os cabelos cacheados e com luzes, né? E, de uns anos pra cá, depois que eu virei adulta, eu realizei esse sonho que era ter o meu cabelo cacheado, porque quando eu era adolescente, eu era criança, eu não sabia a forma de como que cuidava de um cabelo cacheado, porque o meu cabelo só vivia preso, não soltava o meu cabelo por nada, porque quando eu soltava, eu penteava, prendia e soltava e ficava assim dessa altura, então, eu não sabia, e eu tinha esse sonho de ter o meu cabelo cacheado e com luzes. Até que, finalmente, eu consegui realizar esse sonho de ter o meu cabelo cacheado e com luzes, né? Mas, depois que eu fiz as minhas luzes, eu não cuidei desse cabelo da forma correta que ele precisava. Quando eu fiz luzes pela primeira vez, gente, assim, eu ficava assim, eu babava, eu babava, sabe? com os meus cabelos, eu me envia no espelho e eu me achava, assim, o máximo, porque, realmente, quando eu fiz que o cabelo ainda estava super saudável, nossa, realmente ficou lindo, gente, ficou lindo, 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 várias pessoas que viam os meus cabelos, me envia de cabelo cacheado com luzes, todo mundo elogiava, falava, nossa, como o seu cabelo é lindo, como o seu cabelo está bonito, e, realmente, estavam, eram lindos os meus cabelos. Só que eu não cuidei dos meus cabelos da forma que ele realmente necessitava de cuidados, porque, afinal de contas, eu estava com a química nos meus cabelos. Quando eu fazia progressiva, bem antes das luzes, eu fazia progressiva, e eu acho que a progressiva, ela não danificava os cabelos tanto quanto as luzes danificou. O que eu mais gastava quando eu fazia progressiva, o que eu mais gastava era com a progressiva em si, então, eu comprava uma máscara de boa qualidade, não precisava usar creme de pentear, eu usava um shampoo, condicionador, então, eu conseguia manter esse cabelo com progressiva. Mas, aí, depois, que eu comecei a fazer as luzes, aí eu já tinha a Camila, eu já tinha a Maria Luiz, então, o orçamento começou a ficar um pouco mais apertado, e o que aconteceu? Eu não dei atenção para os meus cabelos, eu não cuidei desses cabelos, e eu tive, eu acho que foi, porque pelo que eu vejo aqui no YouTube, as meninas que falam sobre corte químico, que elas mostram, eu acho que foi isso que eu sofri nos meus cabelos, por conta das luzes, um corte químico, mas eu não condeno apenas as luzes por ter danificado o meu cabelo. O que danificou o meu cabelo foi o fato de eu não ter cuidado dele da forma necessária e com produtos apropriados para a necessidade dele, tá? Vocês podem ver aqui no canal também que eu não coloquei, assim, o máximo que eu cuidava do meu cabelo quando eu tinha luzes era, assim, uma hidratação, sei lá, uma vez por mês, mais uma nutrição uma vez por mês, e era só, era isso, era o básico que eu fazia com os meus cabelos. E o resultado disso, por eu não ter cuidado dele, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou tentar chegar aqui bem perto da câmera para vocês verem o estado em que se encontram os meus cabelos. Ó, vou tentar chegar aqui, vou pegar essa mecha aqui para vocês verem, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Se eu faço assim, ó, ó, até aqui nesta direção mais ou menos, desse tamanho, os meus cabelos estão todos aqui, parece que cortou, sabe? metade da mecha, se eu pego aqui na frente também, uma outra mecha aqui na frente, ó, tá vendo? Tá assim. Se eu pego aqui, vou pegar aqui do lado para vocês verem outra mecha, ó, aqui parece que tá pior, né? Ó, eu pego aqui, ó, é mais ou menos aqui, ó, ó, todo arrebentado. Se eu pego aqui no meio, uma mecha, também tá do mesmo jeito. Vou virar assim para vocês poderem ver melhor, tá? Ó, tá vendo? Tá assim. Se eu venho para cá, para o outro lado, pegar uma mecha aqui para vocês verem, ó, ó, tá vendo, ó? tá todo quebrado, tá todo arrebentado. Então, para todos os lados aqui da minha cabeça, que eu viro, que eu faço dessa forma para ver como estão os meus cabelos, tá dessa forma. Diminuir a mecha aqui. Ó, tá vendo, ó? Então, a impressão que dá é que quando chega aqui por toda a extensão aqui da cabeça, quando chegou aqui, parece que cortou por todo o cabelo. Então, assim, meu cabelo, ele está todo dessa forma, todo arrebentado, todo quebrado. Quem vê assim, gente, pensa que ele tá mega, saudável. Assim, ele está hidratado, realmente ele está hidratado, porque eu estou hidratando ele muito, eu estou fazendo muita nutrição, eu estou fazendo muita receita caseira, e realmente ele está nutrido, e ele está hidratado. Porém, ele está todo quebrado, ele não está ressecado, mas ele está todo quebrado. Agora, aqui, a intenção aqui do canal, eu quero focar em cuidados com os cabelos, em rotina de cuidados, diários, semanários, mensais, aqui com os meus cabelos. E a intenção desse vídeo aqui é contar aqui o que aconteceu com os meus cabelos, e se você estiver interessado aqui no conteúdo, me acompanhe aqui, o que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo para poder recuperar aqui os meus cabelos, tá? Então, eu só queria trazer esse vídeo aqui para vocês, para contar aqui a história do que aconteceu no meu cabelo, porque uma hora aqui eu estou com o cabelo escuro, outra hora eu apareço aqui com ele com luzes, mas agora a intenção é de cuidar desse cabelo para que ele fique saudável, que ele volte a crescer forte e saudável. Ultimamente, eu falei assim para vocês que eu tinha um sonho de fazer luzes quando eu era adolescente, só que agora, a essa altura da vida, as luzes eu fazia mais para poder camuflar esses cabelos brancos aqui, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho muito cabelo branco, tá? Então, eu fazia mais as luzes para poder camuflar esses cabelos. Agora, eu vou ter que ficar com ele aqui por um bom tempo, no momento eu não penso mais em fazer luzes nesses cabelos, porque eu preciso recuperá-lo e para recuperar um cabelo, para ele crescer novamente, inteiro, vai demorar muito tempo, por isso que eu lhe convido a ficar aqui comigo no canal, me acompanhar aqui, as minhas rotinas aqui de cuidado, de recuperação desse cabelo com esse cabelo, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, fique comigo aqui, eu espero vocês nesse mesmo canal e no próximo vídeo. Até o próximo!